Vem pra essa porra de levantar o braço, eu to falando sempre, quem não sabe o que fazer, levanta o braço. Pegando a joia da infinita aqui, ó. É o quê? Lá, 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 nerds, bem-vindos ao NerdBunker! Outra vez? Olha só, todo início de ano a gente faz aquela lista de filmes que vem por aí, o filme de 2019, pra você prestar atenção, é claro que não dá pra falar de todos, mas a gente vai falar o que a gente tá mais empolgado aqui. Vingadores 4! Não! É o primeiro, não! Mas enfim... O que importa, sim! Vingadores 4 são muito empolgados, é isso, não tem muito o que falar, porque... Tem, claro que tem! Quem vai morrer? Esse é o final de um ciclo, esse filme vai encerrar uma era do MCU, cara. Isso é uma parada muito foda. Thor vai morrer? Não, Thor não morre. Não, não morre, né? Só no American Gods que Deus morre. Capitão América. Já é... Esse vai morrer o que chorou, se despediu na internet. Eu acho que o Homem de Ferro também... O Homem de Ferro com certeza vai morrer. O Homem de Ferro já tá pedindo pra morrer desde o primeiro Homem de Ferro. Com certeza. No final do Avengers 3, deu aquela merda e morreu metade de tudo, certo? E aí, vai voltar? Volta! Vai voltar, todo mundo que morreu, todo aquele drama de... O Senhor Stark, não tô me sentindo muito bem. Tudo isso é nada? Eles brincaram com as nossas emoções? Eles brincaram com os nossos sentimentos pra nada? Não é pra nada. Tanto que os originais que vão perecer. É isso, esses... Você tá dizendo que a gente vai trocar metade do universo por três malandro? É isso aí. Puta merda. Vai morrer Azul Vermelho. Azul Vermelho, exatamente. Não vai morrer Viúva Negra. Ninguém vai voltar. Acho que vai. Porque se voltar um, tem que voltar todo mundo, certo? Sim, sim. Não vai escolher. Você acha que vai voltar todo mundo? Lógico, já tem Potera Negra 2 também. Diz que Loki não volta de jeito nenhum e tal, não vai voltar. Não, mas... Quem morreu pela pedra. Mas o Loki morreu antes da... Ah, quem morreu de morte morrida mesmo. É, da pedra. Entendi. Quem morreu de morte estalada tá na... Morte estalada. Morte estalada. Tem a morte morrida e tem a morte estalada. You should have gone for the head. Capitã Marvel. Vai ser incrível. Vai ser a nova página do que vem por aí no MCU, sabe? Ela vai ser... Eu acho que ela vai tomar o lugar do Homem de Ferro no que vem por aí. Ou do Capitão América. É, os dois principais. Mas é que o Homem de Ferro foi o pioneiro do MCU e tal. E foi sempre meio que o líder da parada. Ela vai... Eu acho que vai ser a partir dela. Ela vai puxar a galera nova. Podia ser ela e o Pantera. Os dois líderes. Provavelmente. Só que eu acho que ele tem que ter um pouco mais de atitude de líder. Acho que ele ainda tá muito inseguro. Eu nunca fico. Por quê? Você acha que ele tá inseguro? Porque é uma turma difícil. Os brigadores, ela é tão difícil. Ele se vê a perna quando ela vai falar com a moça lá que ele tá afim. Se você não fosse tão stubborn, você seria uma grande mulher. Ei, Léo. Live action. Não. Não. Próximo filme. Não vai falar mais dele. Não, já foi. Já tem muito filme pra falar. Toy Story 4. Olha aí. Pra quê? Eu tô com mal. Pra quê? No terceiro? Não. É. A conversa que a gente tem sempre. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Então, eu entendo da onde vem o pra quê. Eu compreendo. Mas o pra quê foi usado no Toy Story 3. Vocês não se esquecem. Quando anunciaram o Toy Story 3, foi muitos anos depois do 2. Falaram pra quê? Pra que o Toy Story 3 não mexe? Não mexe? Que é perfeito e tal. E o Toy Story 3 chegou e botou todo mundo pra chorar e tal. O Tim Allen que faz o bozatinho, ele falou que ele não conseguiu chegar na última página sem chorar, parar a gravação pra chorar várias vezes. Pixar tem esse poder aí. Então, algum brinquedo vai morrer. Algum brinquedo vai morrer, cara. Ou então eles podem ir além assim e resolver aquela questão se os brinquedos sexuais têm vida no universo. Nossa mãe. Por isso que ele chorou, né? Ao infinito, ir além. Aladdin. Isso aqui é live action? É, é. Esse é, né? For real. Pra quê? Não, não. O cara legal pra caramba, um musical incrível que foi repaginado junto com a Pequena Sereia, foi a grande repaginada da Disney pras animações modernas. Você meio purista, eu acho que não devia ter o Will Smith como gênio, devia manter a voz. O Will Smith vai ser o Will Smith? Ele ia ser o Robin Williams de novo. Devia manter porque ele vai ser um personagem todo feito por computador. Nossa senhora. Ou live action. Pra quê? Muito pra quê? Como vai manter a voz? Mas se vai ser um personagem totalmente criado... Pega o cara que imita o Will Williams. Pega o cara que imita o Will Williams. Mantenha a voz, cara. Pelo amor de Deus. Ninguém é capaz. É que nem imitar o Freddie Mercury, né? Tem isso. Tem um monte de gente que imita a voz aí. Uma força da natureza. As músicas estão lá. Vai ter as músicas. The Holy World. Parapá. Tudo isso... Como que é a música aí? Como que é a música aí que você fez aí? Parapá. Um bebe. Uapá, uapá. Não, não. Uapá, uapá. Uapá, uapá. Uapá, uapá. Uapá, uapá. Uapá, uapá. Mas vai precisar de um filme pra ouvir música? Não, mas então... Eu acho que vai ser aquele esquema do Bela e a Fera. Vai trazer as músicas originais, com aquela pegada nova. Só que o gênio que é a parada. O gênio Robin Williams. Era um gênio verdadeiro. Nossa senhora. Meu Deus. Puta merda. Caramba. Estamos na versão nerd do Bem Amigos. É o nosso Galvão. É o nosso Galvão. É o jeitinho dele. Dumbo. Mais um live action. É do Tim Burton, né? Dumbo do Tim Burton. Nossa. Vai ter umas musiquinhas... Vai ter umas cores e aí vai ser isso. O Danny DeVito. Freitas. O nome do elefante. Mas o Danny DeVito é o Dumbo? Freitas. Freitas o elefante. Vai ter um elefante de verdade? Um elefante de verdade voando. Um elefante de verdade voando. Não, mas o resto é... Ah, as pessoas são. Sim. Ok. Vai ter o Danny DeVito, a Eva Green. Que a Eva Green é o novo Johnny Depp aí do Tim Burton, né? Que ela tá em todos os filmes dele agora. O Danny DeVito vai ser o Dumbo? Não, o Danny DeVito é o dono do circo. Seria legal. O Danny DeVito é o vilão. Quando eu vi o teaser e eu vi o... Ele vindo assim dando arrasante... Tem teaser? Eu fiquei de uma lágrima nos olhos aí. Teve trailer já? Teve, ó. Uns três trailers. É... Deu uma emocionada, deu uma emocionada. É... Dumbo completo dublado. Você já bota... Não, não, não. Shazam! Shazam! Quando eu vi o trailer eu achei que o filme... Ah, morre! Finalmente, DC é isso que vocês precisam. E aí eu vi uma galera que falou assim... Não, não, não. Não é isso não. Eu falei, ué? Eu achei que... Eu de repente me senti isolado gostando do trailer do Shazam. É legal. É que o pessoal que fala... Não é assim porque tá copiando filme da Marvel, quer ser muito Marvel, não sei o que... Mas é isso que a DC precisa. Mas o Shazam sempre foi esse... Mas o Shazam era esse perfil mesmo, né? De zoeira. É, zoeira. Filme dark do Shazam. A Marvel tem a cara da Marvel, a DC nunca se encontrou, e aí fica se mexendo pra lá e pra cá, e aí... Quando eles acertarem vai ser o norte, entendeu? Tem que ser um filme dramático do Shazam, triste. Imagina. É, isso que é assim. Não tem muito paipão de osso que faz aquela coisa do... E o Bleed, não sei o que... Ou você faz... É, haha, Marvel, é engraçado. É, não é... Você pode ter que fazer um filme super... Tem que fazer um filme super... Tem que fazer um filme super... Que você termine chorando. Tipo Logan, assim, uma coisa triste, pesada. Pois é. Um filme francês, só que do Shazam. Le Shazam. Desolé por votre vitrine, e me remercie pas de vous avoir sauvé des voleurs. Tiens, ça va vous. Moi, je suis un super-héros. Pat Sematari. Ihhh. Ah, Stephen King. Stephen King. Stephen King. Não teve isso. Pra que de novo? Já teve. Mas fazemos, porque assim... Quem vai estar nesse filme? Vai ter o... O velho que mora do lado do cara vai ser o John Hitchcock. Vai ter um velho que mora do lado. É isso que é o nome? É isso que é o nome? É o Creed? É Creed o nome? É Creed o nome do cara? Esse é outro filme? Mas é o John Hitchcock que era o... Churchill? É, Churchill. É o Churchill do The Crown. Não sei nem o Churchill. Ele é o Churchill. Ele fez o Pata Velho do Dexter. É isso aí. Ninguém espera nada desse filme, né? A gente tá falando da carreira do... Não. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô botando fé... Eu tô botando fé porque... Porque eles falaram que eu ia ser mais próximo do livro. Porque o filme original ele tem várias mudanças, né? E era tosqueiro. Ou seja, vai ser aquele final caprichado, né? Como todo bom filme do Stephen King. Aquele finalzinho ótimo. Hellboy! Sorry! Eu tô em conflito com o Hellboy. É, porque se não é o Ron Perlman... Não, não tem a ver com o Ron Perlman. Eu gosto daquele cara do xerife lá. Mas a cara dele tá muito esquisita. O que que mudou? Parece disso. Tá muito legal, pô. Tá um negócio aqui pra dentro, assim. Gente, mas é... Do quadrinho. Não, mas olha só. Tá a maneira que tá com as perninhas finas do... Que o Mark Minola faz. O cara pulava um dia e tinha de perna, né? Só malha braço. Tem um cara na minha academia que é exatamente assim. Então... Braço do cara é uma parada não acreditar. A perna é ridícula. Eu acho que a gente vai ter algo mais próximo dos quadrinhos do Minola. E você é fã, você já leu pra caramba e tem certeza que você vai reconhecer... Eu acho que esse é o caminho que eles estão seguindo. Visualmente a gente tentou isso. A parada do Hellboy é o seguinte. Pra ser um filme bom de verdade, não pode ser um filme de ação. Exato! Tem que ser um filme de terror. Isso! De... Desse negócio de misticismo, saco é? Mas o Hellboy tem aquelas tiradinhas existindo Wolverine também que talvez... Tem! Mas a parada dele é muito mais... É... O... Exatamente! Porque o Hellboy do Ron Perlman foi muito filme super-herói. É, dando soco na cabeça de titã. É, isso aí. A parte da investigação que eu achei muito mais maneiro. Essa é a parte legal. É um... Constantine... Tem que descobrir o que é o monstro. Constantine com chifre. Um chifre cortado. Exatamente. Essa que é a pegada. Vai ser bom. Detetive Pikachu. Pô, esse vai ser foda. Cara, esse é o filme mais... Vai mal. Brilha. Esse não é o filme mais... Estou vivendo em um mundo paralelo que já existiu. Tipo assim, da onde vem? Que o Ryan Reynolds é a voz do Pikachu! Eu sei. Você não me entende. Mas põe a pegada ou eu vou te eletrocutar. Que sensacional isso! Então eu também... Mas se você ouvisse isso uns anos atrás, você achar que era uma piada? Ah, ia achar um absurdo. Se você me falasse que tinha um Pikachu que era detetive, eu já ia achar um absurdo. Esse Pikachu é o Pikachu? Não, é um Pikachu. Eu tenho essa dúvida aí. Você pode dar nome para o Pikachu? Assim, para te dizer, tem vários Pikachus. Você pode falar, sei lá, o Pikachu-chave. Pode dar nome para todo mundo. Quando você nunca jogou Pokémon, você pode dar nome dos seus Pokémon. Não, mas eu estou falando no lore do Pokémon desenho. Porque eles chamam... Ah, Pikachu vem cabelo! Ah, tem! Pode ser Charles ou Pikachu? Tinha um Pikachu... Tinha um Pikachu de cabelo espetado. Até foi uma polêmica que surgiu quando saiu o trailer. Se os Pokémons tinham... Eram furries, assim, né? A galera achava que era uma pele lisa por causa do desenho. Mas tem um Pikachu que chama Spike no desenho. Mas aí é Spike vírgula o Pikachu. Não, Spike... Ele é um Pikachu. Ele é um Pikachu. Pikachu não é nome. Pikachu é o nome da espécie. A espécie... É que o filo Pikachu e você pode falar assim... Mas o Pikachu do oeste é Pikachu? É Pikachu. É tipo aquele gringo que vem morar no Brasil e o pessoal chama ele de espanhol. É tipo isso, né? Se você desse o nome do seu cachorro de cão, por exemplo. Alemão. Ou alemão. O cara é alemão de verdade e todo mundo chama ele de alemão. É, porque eu queria que se eu fosse... Se eu estivesse um Pokémon, eu queria chamar ele pela espécie. Ah, eu tenho... Ah, Jorge e o Charizard. E sobre o filme, ele não falou absolutamente nada. Não, é maneiro. Eu gostei. Eles fizeram todo o visual lá. Tá bacana. Eu estou empolgado. Podia ser o Danny DeVito do Dom Pikachu. Podia ser o Danny DeVito do Dom. Podia ser o Danny DeVito do Dom. Podia ser o Danny DeVito do Dom. Porque ele tem o tamanho do Pikachu dentro da Vitor. É verdade. John Wick. Vai ser foda. Todos que tem o lápis aqui é uma homenagem. O filme Vingadores? O que é Vingadores perto do John Wick? Quantos cachorros esse cara tem? Não, a cachorra... Não é o cachorro. O cachorro é só, sabe? Uma parada, uma metáfora ali. Babaiaga. Eu vi um... Eu vi um... Acho que foi o Boss Logic que fez o poster do Toy Story 3. 4. Com o John Wick. Com o John Wick. Com o John Wick e o cachorro todo despedaçado. Nossa. O bichinho. O brinquedo. O brinquedo. Sim, sim. Vai ser muito bom porque é foda. John Wick é o melhor. Eu fui ver. Não, foi uma merda. Não, não. John Wick? É uma merda, cara. É isso aí. Não é possível. Esse é o cara. O cara mata o outro com o lápis na goela. É uma poringa de a feijão. Não, é isso aí. Eu vou botar um terno e vou assistir na pré-estréia. Vai de cosplay, né? Vai de cosplay. Vai de cosplay do John Wick. Segurando o cachorro. Vai levar o Billy. Vai levar o Billy na pré-estréia. Rocket Man. Esse filme é sobre o quê? Tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? Foqueteiro. Não, mas temos aí uma onda de cinebiografia muito boa. Assim, não é o certo, eticamente falando... Espera, espera. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Espera, espera. Ou a gente tá cantando uma peça aqui. Que talvez... Não, por exemplo. Antes desse filme estrear. Aí o cara vive mais 20 anos. Faz uma música de novo, entendeu? Não, tem que esperar morrer. Aí dá pra fazer um volume 2. Porque assim, esse filme... Normalmente termina quando o cara morre, né? Ou tem aquelas leteiras no final aí... Cantou a vida e tem que morrer. É, como é que vai terminar? Ele assinando o contrato pra fazer a biografia? Esse seria o filme que não foda. Esse seria o filme que não foda. Pode ser mesmo. Pode ser tipo... Inception. Inception. Termina com ele mesmo no filme. Fazendo... lutando. E se arrependendo de ter feito o King Gun 2. Acho que vai ser melhor que a cinebiografia do Tim Maia. Rapaz, você vai me desculpar. Eu não tenho como apresentar um cantor chamado Tião. Mas aí, né cara? Não é um esforço. Né? Não é um primo. Mas vai ser... O do Rocket Man vai ser meio fantasioso. Vai ter uma pegada de... Eu acho legal, né? É fantasioso. É droga. É fantasioso. É porque era a Mercury... É que é o que ele lembra, né? Como ele lembra. Eu posso dizer com certeza que vai ser melhor do que o filme do Fred Mercury. Noi! Você vê. Você vê. No mundo inteiro o filme chama Bohemian Rhapsody. No Brasil é como o filme do Fred Mercury. Your life is going to be very difficult. Gojira! Que é o filme de monstro com Eleven. Isso faz parte do universo compartilhado de monstros que teve início com o King Kong. Agora. Não é esse Gojira. No primeiro Godzilla. No primeiro Godzilla. No primeiro Godzilla. Já era. Do Godzilla do... 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 Do Brian Cranston. Do Brian Cranston. Do Brian Cranston. Ah, sim. Que agora. Foi a senhora passada. Não. Já tem. Aí veio o King Kong. Aí vai ter o Godira 2. E aí depois vai ter King Kong vs Godzilla. Então... Legal. Aprovo. Morso gigante. Sempre... O Godira não viu. O King Kong eu gostei pra caralho. O Godira... Ah, está. Daquele do Brian Cranston. Ele aparece em 20 minutos. É porque... O Brian Cranston fica assim. Gente, existe um monte. A gente sabe. Eu paguei o ingresso. Porque eu sei que eu tenho... 50 minutos do cara falando que existe um monte. Você vai ver um Godzilla no cinema. Você não quer ver a porra do Brian Cranston. Por melhor que ele seja. Não. Quando eu vou ver o Brian Cranston. Eu quero ver ele fazendo drogas. Você é goddamn right. Você quer ver um monstro passando a pica na cidade. É isso, meu irmão. Mas cara, ele vai picar lá. Caralho. Que pelou esse filme. Caralho. You know I did everything I could. Dark Phoenix. Ó. Fênix Negra. Pra você que não sabe. Primeiro filme do X-Men. Há muito tempo que eu vejo o trailer eu falo assim. Ó, existe um potencial aí. É, pô. Mas o Dias do Futuro do Pretérito Perfeito era... Parecia bom também. Mas olha só. Esse filme... Esse filme tem um problema. Sabe quando você vê um filme de Western? E aí o herói tá com a corda no pescoço. E o banquinho tá sacudindo já. É esse filme. É, tá difícil aí. Porque esse filme não vai levar a lugar nenhum. Ah, sei. Acabou a Fox. É, mas ele pode ser um filme stand-alone bom. Pode, mas ele vai ser muito prejudicado nesse sentido. Entendeu? Tipo, pra que que eu vou ver esse filme que tipo... O final da raspa do tacho e a comida nem foi boa. É verdade. Nem foi boa mesmo. Não, mas justamente por causa disso eu acho que eles têm a chance de fazer um fechamento maneiro. Entendeu? Eu espero que seja. Mas esse universo dos X-Men tá muito zoado. Você tá entendendo? Eles podem estragar a coisa toda com a Dark Phoenix. Entendeu? Estragar, estragar do jeito... Ah, o que eu quero dizer é o seguinte. Eles podem despedaçar o universo todo e até encaminhar pro próximo. Ah, não. Isso com certeza. A Phoenix vai dar o reboot ali. Isso é uma parada... Reboot de que eles não se respeitam o tempo inteiro. Não, não. Mas isso é uma parada incrível da Fox, que a Fox fez com os X-Men. Ela foi dando reboot em si. Cada filme era um reboot. E ela não falava nada. No lápis, não tem reboot. Ela ia tributando o universo inteiro. Isso, isso a Phoenix tá de parabéns. Tipo assim, trocou de motorista com o carro andando. Como é que o carro vinha assim, né? Vinha que não... Os caras deram um monte de reboots sem dizer que fizeram reboot. Isso foi impressionante. Eu gosto de todos os filmes de X-Men. Mesmo ruim, é bom. Tem uns que são muito ruins. Mesmo que você sai de lá, é mais burro. Você vê alguém mais... Mas ainda assim funciona, porque ele não tem proteção de ser bom. Ele não se vem de tipo assim, ah, eu sou o visionário. Ah, eu vou fazer... Não é aquilo ali. Não, não é um filme de Zack Snyder. É, então. Eu já quis dizer isso de uma forma sutil. Você é que escancarou. Entendeu? Men in Black reboot com a Tessa Thompson, certo? Reboot? E com Chris Hemsworth. É, o Thor e a Valkyria. Que isso? É, o Thor e a Valkyria. Universo paralelo? Exatamente. E como seria se nós fôssemos agentes de ternos? Isso aí. Isso aí. Tipo, um universo paralelo do Loki. Tem muito tempo que o cinema não tá fazendo essas coisas legais e vai ser legal. Homem de pretensão era ruim aí. Que isso, rapaz? Eu nunca gostei de Men in Black. Nunca. Legal. O primeiro foi... Chato toda vida. O 3. O 3 é horrível. Todos? Todos. O primeiro foi uma coisa bem... Não, o primeiro é legal. Eu gostei dos dois primeiros. Só que o 3 é uma desgraça. É tipo o Kingsman com alienígenas. Porra. Ô, João, essa é a pessoa da outra aqui. John Wick, vou arriscar aqui. John Wick vai ser... Meme também. Spider-Man. Qual é o nome? Qual é o subtítulo? Longe de casa. É... Esse é o segundo filme MCU emprestado. Após Vingadores 4. Eles já falaram que o filme começa minutos depois do final de Vingadores 4. Caraca! Ah, que... Isso me dá um medo. Merda! Porque pode ser que... Né? Ele vai ressuscitar. Às vezes não. Às vezes ele tá indo pra longe de casa pra passar o trauma. Tirar uma férias. Vou viajar. Fazer um sabáticozão. Fazer um sabáticozão. Caraca! Que merda isso. Isso eu acho muito ruim. É pra mim pegar esse negócio de... Mr. Stark, eu não tô me sentindo do bem. E jogar no lixo assim. Pá! Isso aqui não foi nada. Foi só a gente brincando com as suas emoções. E ainda mais, olha só. Vai ficar ainda mais confuso. Porque se esse for realmente o último filme do Homem-Aranha emprestado pro MCU, e depois ele voltar a ser só da Sony... É o último. É o último do contrário. Aí, olha só. Olha o que vai acontecer. Venom foi um sucesso inacreditável. Sucessaço, hein? Inacreditável. Quem disse? Essa ninguém viu. Ninguém. Ninguém viu antes chegar, amigo. Ninguém esperava essa. Ninguém esperava essa, meu irmão. O data bolha do Venom foi gigantesco. Caraca, ninguém, maluco. Olha, Guardiões da Galáxia. Mulher Maravilha. Todo mundo tá vendo o Venom lá na frente, meu irmão. Correndo que nem um maluco. É, olha aí lá. Meu irmão, a parada fez quase um bilhão aí. Foi um sucesso e o Venom vai encabeçar o universo Aranha da Sony no retorno do Homem-Aranha. Então vai esperar o quê? Já que foi um grande sucesso, vão fazer mais um Venom. E aí ele vai vir com o Homem-Aranha no MCU. Pode ser bom. Pode ser bom. Pode, mas aí eles vão manter o mesmo Homem-Aranha? O mesmo tom? Acho que sim. Esse garoto é bom. Se ele tiver contrato, vão manter. Se não tiver, talvez não. Ele tem essa cara de criança. Podia ser o Toma Magoia. É, mas aí não vai ficar zoado? Porque você vai dizer, pô, esse cara tava com Tony Stark e agora ele não existe mais Tony Stark na vida dele. Não existe porque ele morreu no Avengers. Então, mas não pode nem mencionar isso porque não existe. Nunca existiu. Terra 2. Ele vai estar triste, é isso. O que aconteceu? I time a napile! Qual o que aconteceu? I time a napile. 한번 e ver como se deve. Oh… Te tu. Na verdade é E time. paulistano, né? É o palhaço Vich. Como é que é? Nossa, mãe. E tem também o Itch da Bahia, que é o palhaço Itch. E é tudo isso que a gente tem pra falar de Itch. Obrigado, gente. Vocês estão justificando mesmo. Não. Não tem isso? O Itch capítulo 2 vai mostrar as crianças 27 anos depois do que aconteceu no primeiro filme, que é a segunda metade do livro, né? Porque o livro vai alternando. E aí eles vão ter que voltar lá, fazer todo um ritual pra ver se consegue matar a criatura de uma vez por todas. Então vai ser nos dias atuais, acho que o outro Itch foi... Sim, sim, foi nos anos 80 e agora vai pegar agora. E aí, cheio de celular, vai ser uma merda. Então vai... Vamos acabar com a fórmula que fez o Pará de Ser um sucesso, que é... Crianças, como tá na coisa do Stranger Things, e anos 80 na coisa do Stranger Things, que foi exatamente... Inclusive tinha um moleque do Stranger Things. O palhaço agora pega Uber, vai ser uma merda. Novos Mutantes. Mas é certeza? Porque eu já tinha sido adiado. Já foi adiado três vezes, mas agora tá falando que agora vai. Então, é mais um filme que a gente achou interessante, viu o trevo, sei lá. O terror, a pegada do terror. É outro eu daquele filme que não vai levar a lugar nenhum. Mas não vai levar a lugar nenhum, exatamente, né? Então... Mas esse sim pode ser um stand-alone, como você fala, interessante. Por quê? Toca Pink Floyd. Sim. Mas... Porque esse filme, ele não tá amarrado em nada. É, ele tá fechadinho. Né? Eu acho que esse filme pode ser um filme legal, assim. Pode ser demais. Interessante. Empolgante. Joker, o palhaço. Ah, esse eu tô botando uma fé desgraçada. Então, eu não sei. Eu não sei. Sabe por quê? Eu acho que vai ser bom, velho. Eu tenho... Olha o meu sofrimento hoje. Pra mim, o Joker é o Heath Ledger. Quando eu penso no melhor Coringa, eu penso naquele Coringa. É o que eu mais gosto. Até o Rocking Phoenix aparecer. Você vai ver. Então, mas aí apareceu as primeiras fotos do Rocking Phoenix. É meio maluco, né? Esse palhaço dele, né? É maneiro. O Rocking Phoenix é legal, mas aí eu achei... Ah, cadê a cicatriz aqui? Não tô vendo. Cadê aquele cabelo? Não precisa. Cadê o Heath Ledger? É, BCC. Esse é o problema, entendeu? Talvez seja um Joker pré-Joker, né? Porque o cara era um palhaço e ele... Não, eles não vai... E aí, não, esse é o Joker mesmo. É, porque não vai ter nenhuma... Essa pintura... Eles estão evitando fazer conexão. Qualquer divulgação, texto oficial de divulgação, fala assim, a história do clássico arco inimigo. Não falar de arco inimigo de quem. E tem também uma coisa aí que eu percebi, que eu acho que foi uma mensagem subliminar. E o nome do Coringa nesse universo é Arthur Fleck. A Fleck. Quem que é o inimigo do Batman? A Fleck. Fica aí com isso. Tem Batman no filme? Não tem. Não tem Batman. Então, eu acho que é o seu problema. Porque eles, cara, ficam querendo criar histórias de personagens... De o Batman ser o Batman. Que dependem de outros personagens. Gota a série do universo do Batman ser o Batman. Exato. Quem é o Batman? Cadê o Batman? Não existe. Ele é só uma criança chata. Mas eu acho que no caso do Joker, ele é foda, porque eles vão criar um novo selo de filmes da DC, completamente separado de qualquer cronologia. E aí, eles vão poder, tipo, brincar com gêneros diferentes. Então, esse destino, eles estão falando que vai ser tipo um taxi driver. Uma coisa nessa pagada, se for seja... Então, é isso que eu espero. Porque, assim, o Joaquim Phoenix é um cara que faz filme pra te jogar na merda. Essa é a realidade. É o cara que é dramático pra caralho. E você vê... Todo filme dele, você vê e você sai meio febril do cinema. Você sai meio zoado, né? Você não quer sair legal, né? Não, não. Não quer assim... Caraca! Quando é o filme dele, né? Não tô falando, por exemplo, sinais. Agora, toda foto que aparece, ele correndo no meio da rua. Cadê o cara dramático? Você tem que deixar o bicho solto. É essa a parada. Deixa ele sofrer, né? Deixa o Joaquim Phoenix levar a gente nessa bad trip dele. Sabe qual é? O cara não tá legal. Nunca teve. Complicado. O pessoal não fica bem. E aí, cara, você tem que dar a mão. Ele pega na mão e vai. Esse é o caminho que vai dar certo. Se afunda na merda com ele. Se afunda na merda com ele. É isso aí. Terminator, James Cameron Reboot. Olha aí. Que não é reboot, né? É a continuação do filme 2. Eu gosto dessa moda. Eu gosto dessa moda de ignorar tudo que o vídeo foi feito. Ah, mas a melhor coisa que você faz na vida é ignorar. A gente soube disso anos atrás. Quando a gente falou assim, olha, os direitos autorais do Terminator votam pro James Cameron em 2019. Que era uma torcida, inclusive. Então eles vão... Era uma torcida. Tem que voltar logo. E a gente previu antes... Eu vou dormir, quero acordar, eu saio em 2019. A gente previu antes que eles iam massacrar a Terminator o quanto podiam, o quanto tinham os direitos, enquanto não voltavam. E aí massacraram mesmo, né? Massacraram até o momento que eles falaram, gente, não dá mais. Tô largando porque a gente tá esfolando. Esse gato já morreu e a gente tá chutando ele aqui. E aí, aí o que acontece? Então vem agora James Cameron. Vem Linda Hamilton de novo, né? Como Sarah Connor. Vem o Schwarzenegger de barba. Velho. Verizalho. Exato. Do robô que envelhece. É possível. Você pode dizer, tecido vivo. Você pode dizer. Pode dizer. Eles já fizeram isso no Terminator merda desse, ele envelhecer. Esse que é o problema, não é? É, exato. Mas assim, a gente tem que confiar. Tem que confiar no Arnold, tem que confiar na Linda Hamilton e no James Cameron. O problema, o problema é que a gente já viu essa história antes. Não, mas essa é outra história. Não, porque assim, o final do Terminator 2 é perfeito. É, é. O Terminator 2 já é uma, um cheating. Mas a minha pergunta pra você é a seguinte. O James Cameron precisa de dinheiro? Não. Não precisa. Porque ele tá aí fazendo filme maluco de... Ele tá no avatar aí, ó. Não, ele tá fazendo filme, mas é isso que eu ia falar. Ele vai dirigir esse filme? Não, ele é produtor. Mas ele tá botando o nome dele nessa. Ele é o cara que precisa de dinheiro. Ele pega a grana dele e constrói submarino pra ir atrás do Titanic. Sabe qual é? Cara, ele não é o cara que tá atrás de dinheiro nem de sucesso. Ele quer fazer as paradas dele. Então ele tá aí. Ele vai dirigir o cara que faz da Deadpool, o David Blade. Isso, e aí ele tá nessa... A parada dele é fazer avatar, o mundinho dele do avatar. Crime o mundinho do avatar aqui e vou ficar brincando com essa porra até morrer. Mas então... Mas se ele tá botando o nome dele no Terminator... Então... Ele não vai fazer merda. Então... Sabe quem fez isso recentemente? Reedley Scott com o Alien. Sabe aquele negócio de fazer assim, ó, não tem mais história pra contar com o Alien, que é o formato que a gente gostava de Alien, que era a galera fugiu com o Alien. Mas o Ridley... Aí vou inventar uma nova história. Me falha, é o filme ruim do James Cameron. Avatar. Ah, calabontas. Seat the secret tree. Kingsman 3. Já? Ah, não é possível. 2019, tá certo isso? Sério isso, não? Tá certo isso aí? Mas eu acho que vai ter um prequel ano que vem. Ah, é? Era um prequel. Mas essa reação foi a melhor, então não é possível. Vamos ver. É, sim. É, 2019. Nozembro de 2019. É que é rápido, é rápido pra fazer. Ah, então é, Zé Gal, o que tu queria? O que que eu queria? Ou seja, tira o exe que você odeia e bota só o Callahan. Tirou o exe, tirou os ovos, já me agrada. Tem que ter agente secreto brasileiro. É Callahan? Peraí, vai ser antes. E isso? Então vai ser a história do... Do Galahad. É o Colin Firth, é a história do Colin Firth. Foda-se. O Colin Firth vai mostrar aquela época do Colin Firth. Não sabemos. Ele não era agente, que ele fazia a Mamma Mia. Não sabemos, não sabemos se é a história do Colin Firth. Mas como é que eu vou rejuvenescer o cara, porque ele vai precisar... Ah, Hollywood, isso é moleza. Isso é um botão, é um botão, amigo. Pode ser o ator que fez o Colin Firth novo em Mamma Mia 2, que é o... Não, vai ser o Colin Firth, com certeza. Isso aí, cara, isso é um botão hoje em dia. É um botão mais cedo. Caraca. Mas se você anima o próprio ator novo, é animação ou é live action? Dizem que vai ser na Primeira Guerra, o filme. Ah, legal, hein? Então não vai ser o Colin Firth. Não vai ser. Não vai ter Colin Firth? Vai ser o pai dele e ele criança. A Primeira Guerra é o avô dele. É o avô do Colin Firth. Uma ova depois... Que pode ser o próprio Colin Firth? Nossa, animais são tecnológicos de quem? É, o avô do Colin Firth. Nossa, não tem nada a ver. É, não, não vai ser nem com a família. Pode ser. Duas horas depois... Então não vai ter nada de Colin Firth, vai ser outra parada. Mas o Colin Firth, ele pode... Vai ser Alva Eartos Fantásticos. E onde há ele? É o primeiro da criança, isso? Na Primeira Guerra. Caraca. Não, já não tem o filme aí. Liga Extraordinária, não é isso? É, agora eu perdi a tesão nesse filme. Por mim, tudo bem. Frozen 2, é isso mesmo? O grande clássico jovem da Disney aí. Aquela música Let It Go que... Mas e aí, vai ser o quê? Qual é a história? Aí, ninguém sabe, né? Vai ser a prequel? Não sabe. Vai ser a aveia? Não sei. Star Wars Episode 9. É, é agora. E aí? Então, essa é que pra mim... Dessa saga, o fim da saga. Da família Skywalker, é o que estão vendendo pra gente. Eu como fã, eu gostei dos filmes novos, mas eu entendo que eles são superficiais. São aquela coisa que tu fez pra fazer dinheiro. O segundo filme... Me permite um protesto? Tem muita gente que critica. Fala, por favor. Não, pô. Não é superficial. Talvez seja superficial no momento que você está vivendo de 50 anos. A juventude que está assistindo, pra aquilo lá é existência de juro pura. O que acontece? Tem gente que já está achando que está uma merda. Eu não sei. Acho que depende do terceiro filme. Ah, exato. Pra gente ver onde que esse arco vai. Pra onde esse arco vai? Eu vou falar uma parada que eu não sei se eu deveria falar. Mas depois de Han Solo, eu estou cansado de Star Wars. Estou cansado, cara. Você diz isso até o primeiro treino aparecer. Não, mas é porque é o mesmo espírito que eu tenho. É assim que aconteceu. Han Solo me mangou demais, cara. Han Solo me maltratou. O pessoal fala, critica o Jay Jay, falando que o Jay Jay tem esse mystery box. Ele gosta de criar uma caixa de mistério. É, mas é o que ele faz. E pra ir na concepção dele, não interessa o resultado. Interessa o mistério. Tipinho de pessoa. Se ele quiser amarrar isso tudo e dar um final que tudo isso faça sentido, você pode... No terceiro filme você vai dizer, caraca, eu entendi. O arco todo é incrível. Vai ter quatro horas do terceiro filme. Mas se tiver quatro horas e foi bom, porra, excelente. Agora, vai ter que entregar. Finalmente. Agora estou animado pra ver. Agora me animei pra ver o episódio 9. Porque eu quero ver esse filho da puta entregar. Exato. Tá com 40 anos de carreira, esse merda não entrega nada. Só joga mistério na nossa cara. Exatamente. Tá na hora de entregar. Puta que pariu. Eu estou na pré-estreia desse filme. Ah, caralho. Vai ser tudo ou nada, meu irmão. É rolê. Caraca, todo o meu dinheiro no zero zero. Agora eu quero ver, brother. E a perguntinha da semana? César! Qual vai ser o melhor fim de 2009? Porque vai ser Sá de Baixo, fila. Ele dá atenção pro pudim de bolo. Pro bolo. Tá bom. Como ele já comeu isso? Eu comi, é muito bom. Como é que o cara fez um bolo em cima e um pudim? É gênio, é gênio. Na real, quando ele vai assar, ele bota o pudim embaixo e o bolo em cima, que aí na hora de assar... Mas ele faz um bolo em Bãe Maria? Fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida. Obrigado.